A CIDADE NO BRASIL Aprendeu como uma fada A falar com os animais Da floresta encantada Trouxe o cheiro de uma flor Com a alma iluminada Pra nos dar o seu amor Um toque seu Acende o olhar, um riso seu Consegue acalmar, um beijo seu Pode transformar Fazer o encanto se quebrar Ela sonhou Um dia encontrar Ela cresceu E foi procurar sua verdade Aonde estará Perdida em algum lugar Fada bela, tome cuidado O caminho é tão complicado Entre a linha do bem e do mal Entre o humano e o imortal Veja bem Pense bem Siga o seu sonho, a sua intuição Olhe bem Faça o bem A mágica está dentro do seu coração Veja bem Pense bem Siga o seu sonho, a sua intuição Olhe bem Faça o bem A mágica está dentro do seu coração O toque seu Acende o olhar, um riso seu Consegue acalmar, um beijo seu Pode transformar Fazer o encanto se quebrar Ela sonhou Um dia encontrar Ela cresceu E foi procurar sua verdade Aonde estará Perdida em algum lugar Fada bela, tome cuidado O caminho é tão complicado Entre a linha do bem e do mal Entre o humano e o imortal Veja bem Veja bem Veja bem Pense bem Pense bem Siga o seu sonho, a sua intuição Olhe bem Olhe bem Faça o bem Faça o bem A mágica está dentro do seu coração Veja bem Veja bem Pense bem Pense bem Siga o seu sonho, a sua intuição Olhe bem Olhe bem Faça o bem A mágica está dentro do seu coração Veja bem Veja bem Pense bem Pense bem Siga o seu sonho, a sua intuição Olhe bem Olhe bem Faça o bem Faça o bem A mágica está dentro do seu coração Veja bem Pense bem Pense bem Siga o seu sonho, a sua intuição Olhe bem